A gente já tocou na média, nem me atualizaram. É agora a batida. Falso movimento aqui é insta-venda, tá? Então assim, ó, fica esperto aqui. O movimento é paraquedas de cabelo. Paraquedas de cabelo é boa, né? E a todos aí, fantástico vocês. Só falta a viada, né? É. Viada é o irmão do viado? Vocês querem viada aí? É bicha. É bicha. Vai virar o triângulo aqui, gente, ó. O triângulo das bermudas. Cadê o Daniel Fraga? Jean Mendes Coelho, Daniel Rodrigo, João Marcos, Lucas Martinez, Paulo Lobo, Rodrigo Leal. A seleção dos melhores está chegando. Robson Patrick. Vamos! Como está? O cu? Comprar um vestido escrito cu. Onde está escrito cu, mãe? É aqui. É aqui. Cu. Cu. É aqui. Cu. Todo lado tem cu. Todo lado tem cu. Todo o vestido tem cu. Olha, muita coragem. Observe o gráfico. Mercado se move linear. Mercado se move quadrado. É isso? Quando a gente fala sobre a tendência primária do Bitcoin, qual é a tendência primária do Bitcoin desde seu nascimento? O menino faz isso há cinco vezes e ele já volta. Papai, você tem uma... Antes de ir para o gás e não queimar o menino. Ela me abandonou, papai. Não quinta sério. Muito bem. Estava eu morando com a minha mãe, só eu, minha mãe e eu. Não tinha 14 não, perdão. Tinha 16 para 17 e já tinha computador. Eu tinha um computador. E eu ficava... Eu fui morar com a minha mãe. Não morava com ela, fui morar com ela. No computador do meu quarto, o computador ali ligado. 24 horas o computador ligado. Não pode esquecer disso não, menino e menina. Qual é a tendência primária do Bitcoin desde seu nascimento? Primária. Não pode esquecer isso não. A primeira coisa que ela vai dizer ao acordar, tipo, vai nascer e tal, vai olhar para a mamãe e vai dizer assim, mamãe, é topo ao fundo, mamãe. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou... De tanto que escuta, gente, topo ao fundo. Ai, meu Deus. Tem call já de cara, mano. Ai, ai. Call tá dado. O Marcos tá preso no 22, mas quem botou o Gema nele? E quem disse que era para comprar, hein, Priscila? Pessoal, ele não tá acompanhando a live, sério mesmo? Ele vem todo dia acompanhar como que tá preso, gente. Ninguém botou o Gema nele. Vocês são tudo disfarçado. Uma hora vocês estão o tourinho, uma hora vocês estão o ursinho. Mas eu quero saber lá no íntimo. Dentro de ti. No arco. O que que tu é? Sou violenta. De que forma, Adé? Se você me ofendeu, eu te escolhemos. Ah, com certeza. Boa noite, Thiago Clemson. Maravilha, castigo para Marcos, Priscila. Maravilha, castigo para Maravilha, castigo para Maravilha, castigo para Maravilha. Tchau, tchau. Tchau.